Bruna Marquezine aparece com um novo namorado e Neymar reage. Saiba todos os detalhes agora em mais um Giro de Notícias dos Famosos de hoje. Mas antes, se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeira mão, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Então gente, a química entre Bruna Marquezine e Riqui Tavares chamou atenção nos bastidores da gravação de uma série. Segundo uma fonte do Extra que estava no local, a sintonia era tanta que o clima de intimidade entre eles extrapolava as cenas da ficção. Bruna e Riqui, gente, foram flagrados no momento em que estavam gravando as cenas na zona rural de Caixoeiras de Macaú, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E durante os intervalos, gente, Bruna Marquezine chegou até a se afastar quando percebeu que poderia estar sendo fotografada. Em seguida, os dois retornaram ao trabalho. Bruna Marquezine, como sabemos, gente, está solteira desde o fim de seu relacionamento com Enzo Celular e em junho deste ano. Os dois ficaram juntos por cerca de um ano, mas o romance esfriou. E a história é bem parecida com a de Riqui, né, gente, que colocou um ponto final em seu namoro há cerca de um mês. Ele namorava a cantora e compositora Juliana Gorito, ex-participante do The Voice Brasil. Pois é, gente, Bruna Marquezine é flagrada ao lado de Riqui Tavares e os fãs já supõem que ele é o seu novo namorado. E aí, pessoal, o que vocês acham desse suposto casal? Vocês acham que a Bruna está namorando com o Riqui Tavares? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E enquanto Bruna Marquezine aparece ao lado de Riqui Tavares, pessoal, o Neymar reage e aparece ao lado da Bruna Biancardi e alguns amigos. Pois é, gente, os dois não estão mais se esforçando tanto, né, pra evitar fotos juntos. Embora ainda não façam imagens lado a lado, os dois, pessoal, voltaram a aparecer em meio amigos em um jantar em Paris, na França. O clique, gente, foi postado no perfil de Bianca Coimbra no Instagram, que está de férias com os dois e outros amigos. Na imagem, como podemos ver, gente, a skatista Letícia Buffoni aparece entre Neymar e Bruna Biancardi. E a Bruna Biancardi, gente, também postou uma foto no seu Instagram. Embora ela estivesse sozinha no sofá, os internautas já sabiam que ela estava acompanhada por Neymar porque ele também republicou a imagem de Bianca nos stories. E logo em seguida, gente, Neymar chegou a postar outra foto no seu Instagram, com ele sozinho na sacada de um restaurante, olhando a vista. E até brincou, né, deixando um espaço vago ao lado dele, onde ele deixou a seguinte mensagem. Abre aspas. Poderia ser eu e você na foto, mas você não colabora. Fecha aspas. E em seguida, gente, o Neymar apagou a postagem. Pois é, gente, Neymar mais uma vez aparece ao lado da Bruna Biancardi em Paris. Será se agora é oficial o relacionamento dos dois? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. A você que ficou até aqui, o meu muito obrigado. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.